Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu moro aqui em Seattle, nos Estados Unidos, já vão fazer quatro anos, gente, olha como o tempo passa. E hoje eu vim passear aqui em downtown, bem no centrinho aqui da cidade. E viemos comer um salgadinho aqui, viemos só para fazer um lanchinho. Mas é gostoso passear por aqui, é bem turístico esse pedaço. O que é esse pano aqui? Uma loja que é diferente, é Bix, 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 Bix. Mais uma loja de biscuit. Mas tá fechada. Bom, aqui já é um pouco mais barulhento, né, porque aqui já é downtown mesmo em cidade, ó, tem bastante movimento de carros e tudo mais. Mas nós vamos passear um pouquinho, comer um lanche e eu trouxe vocês para passear comigo. Aqui é gostoso, tem bastante vitrine para olhar tudo, mas ultimamente a gente não tem vindo mais tanto aqui. Porque tá tendo agora, na época da pandemia tinha muita gente morando na rua, sabe, droga. E não é perigoso de você falar que vai ter um assalto, alguma coisa assim. Mas se torna até desagradável o passeio, sabe, você ver umas coisas assim. Mas agora talvez tenha melhorado, né, na época da pandemia foi tudo tão complicado. Mas olha como é linda a vista aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Acabei de sair da rua ali, né, já virei a esquina e aí você já tem a vista do mar. Deixa eu mostrar para vocês. A rua aqui, aí a gente já vira aqui, ó. E a gente já tem essa vista linda do mar. Aqui a gente tem o mar, mas não tem praia, tá? É tudo assim... A água termina nos dó, nos digues, nas pedras, assim. Não tem praia, você não tem acesso a essa água, tá? Mas é muito bonita a vista, né, gente? Esses guindastes aí porque tem alguma obra. E aqui embaixo é o famoso Pike Market, que é o mercado municipal aqui da cidade. E ele é muito conhecido pelas flores e também pela venda de peixe, comida fresca, esse tipo de coisa. Mas olha como é linda aqui. Ah, essa loja é legal que mais de toda uma vez, né? É loja roxa, tudo é roxo aqui. Essa loja aqui, ó. Tudo que eles vendem aí é roxo. Engraçado porque, assim, tem de tudo. Tem desde roupa, utensílios de cozinha, acessórios, decoração, tudo. Tudo roxo. Oxe, demais, né? E tem coisas bonitas, né? A gente já viu aí, tem coisas bonitas. Aqui tem bastante lojinha, assim. É bem legal de passear. Mas, em primeiro lugar, nós vamos pegar o salgadinho pra comer. Aqui, esses becos aqui, né, cheio de lojinha. Não é? Pequinhos, tá por aqui? Porque é pra lá ou pra cá? Acho que é pra lá, a pirote. Mas não vamos pegar aqui? Ó, aqui é um bequinho, que eles chamam de Alley, né? Alley. Tem essas ruazinhas, assim, ó. E é cheio de lojinha, assim. É gostoso de passear mesmo. Tem que passar um pouquinho mais pra trás. Olha como que é legalzinho aqui, tá vendo? Olha as roupinhas de neném. Camisetinhas. Aqui, ó, uma de chocolate, ó, né? Oh, chocolate market. Mercadinho de chocolate. Ó, uma casa de chá. E é bacana aqui, tá vendo? E aí, mas sabe se você tem... Aqui, será que é casa, assim? Porque já parece, né? Essas janelas aqui são de residências. Uma taverna. Uma taverna. A taverna tá fechada. Olha, aqui é de chá. Tá até cheirosinho aqui. Tomar um chazinho. Olha que bonitinho aqui. Olha aqui. Os panos de... Os panos de prato, né? Acho que não, né? Bolso, deve ser, né? Parece um pano de prato, né? É. Ah, é a casa de chá, né? É. Nossa, tá cheiroso aqui de chá, né? Tá, tá cheirinho gostoso. Olha como linda a vista aqui, gente. É assim, né? A parte turística é essas duas ruas, né, gente? Essa aqui, que é a rua da praia. Como é que chama essa aqui, né? Porque aquela é a First Avenue. Western? Acho que tem. Porque aquela de cima era a First já. Essa aqui é a Zero? Não sei. Não, deve ter nome. Western. Western. Western ali, né? Western. Então, e essa avenida aqui, onde tem o Pike Market? Aqui é a parte bem que beira o litoral. E depois, mais pra dentro do Seattle, tem outras partes turísticas, que é onde tem lá o Space Needle. Ai, gente, olha, tem a época dos cruzeiros, olha lá. Ah, que legal. Nossa, vamos ver. Olha, gente, ali escondidinho aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. São os cruzeiros, gente. Nós vamos lá ver. Outra coisa que tem aqui, nessa rua aqui, que é a Rua do Mercado, é a primeira Starbucks fundada aqui nos Estados Unidos. E ela continua com a mesma cara, né, da época da fundação, né? Eles mantiveram a decoração e tudo mais. Então, você olha como se fosse uma lojinha antiga da Starbucks. E sempre tem fila pra entrar, né, gente? Então, a gente acaba nunca entrando. Quando a gente mora aqui, a gente acaba não fazendo as coisas que turista faz, né? Mas é sempre cheio. Mas agora nós estamos indo lá comprar o... Olha, tem outro negócio aqui, ó. Esse kit em marketing? Não lembro. O mercadinho? Ó, abriram o mercado aqui. Esse é novo, Nilson. Tá tudo novinho. Vamos entrar? Vamos entrar, que tem um mercadinho novo que abriram aqui. Olha, gente, fizeram um mercadinho assim, bem mercadinho de turista, assim, tá vendo, ó? Cheio de coisinha pra você fazer um lanchinho. E ela não tem preço. O que é o preço? 5 dólares. Ah, tá. Ó, coconut, o que que é aqui? Pequeno, o que é que tá aqui, meu Deus? Tô sem óculos, gente, né? Tem coco, panna cotta. Panna cotta? Panna cotta é aquele esponinho. Ó, aí tem frutinhas. É bem mercadinho pra turista mesmo, gente, ó. Pra fazer uma boquinha, ó. Tem um monte de bolachinha. Deve ser tudo bem carinho, né, Nilson? Que é pra quem tá por aqui, né? É. Ó, bebidas. Algumas especiarias, ó, temperos, ó. Eles chamam aqui, eles chamam tudo de spices. Azeite. Bem coisa assim, né? Porque aqui é comum. Como nessa época do ano, quer dizer, já tá acabando a temporada dos barcos, né? Os barcos param aqui, olha que linda essa tábua, né? Essa história de barco e cruzeiro. Os cruzeiros param aqui, né? E as pessoas descem, né? Pra vir passear na cidade, né? Então, essas lojinhas, assim, vêm de tudo quanto é... Além dessas coisinhas pra você comer, fazer uma boquinha. Vêm de tudo quanto é coisa... Como é que fala, Nilson? Fugiu a palavra. O que? Souvenirs. Souvenirs, né? Pra você comprar, né? São umas coisas diferenciadas, ó. Esponjinha de... Natural, ó. De lavar louça, tá vendo? Coisinha diferenciada. Sabão de mão. Comidinhas em geral. Potinho. Bastante coisinha legal. Então, deve ser caro, por quê, né? Eles mandam a receita, os ingredientes. E a receita... Isso é comum, né? Acho que no Brasil tem também no pão de açúcar. No pão de açúcar também tem isso, ó. Você compra uma sacolinha dessas e já tem todos os ingredientes pra você preparar a receita, inclusive a receita, né? Podia fazer isso no dia a dia, né? A instalação. É, vem até aqui, compra uma sacolinha dela, ó. Quatro horas depois, aí se 15 minutos a gente faz. Ó, o chicken parmesan e tem muitas sacetas, ó. Coréia, um dulce, um porquê, não sei. Não é tão caro, porque esse aqui, por exemplo, custa 40 dólares, ó. Chicken, tinga tostada. Não sei o que que é. Mas serve de duas a três pessoas, então não é tão caro. E aqui também tem, ó, sopinhas, tá vendo? Ó, sopa de tomate, chowder. Essa sopinha aqui, chowder, são sopas de caranguejo. Ó, sopa de lentilha. Enfim. Não dá um mercadinho, né? Bastante coisinhas. Mas vamos ao que interessa, que a gente veio aqui pra comer um salgadinho. Que é lá, pirozki. Que é um salgadinho russo. Piroki é o nome da loja, ou o nome do salgadinho, não sei. Mas é pirozki que chama. E nós vamos lá comer. Olha, aqui tem até uma cozinha, ó. Tem pães, tem bastante coisa, né? Bom, gente, e aqui... Aqui é a primeira Starbucks, ó. Essa fila aqui é pro pessoal que quer entrar na loja, né? Porque eles ficam limitando o número de pessoas que vai entrando. E essa aqui é a primeira Starbucks. Eles mantêm com a carinha... Hi! Eles mantêm com a cara antiga da loja, tá vendo? O mesmo tipo de decoração. Um dia eu venho aí, mas tem que vir durante a semana. Um dia eu venho aí, mas assim, dia de semana que aí não vai ter essa fila toda, dá pra gravar à vontade. E nós vamos aqui, ó, comer uma pirozki. E também tem fila, hein, Nento? Tem fila também. Aqui, ó. São esses tipos de salgada. Tem salgado e tem doce. E esse é o nome, ó. Piroki. E também tem fila, né, gente? Porque é um lugarzinho bem pequenininho, ó. Que você só entra e compra ali do balcão. Então nós vamos pegar a fila aqui. Comprar um salgado. E agora nós vamos andar aqui no Beco Diagonal, né, Nenis? Porque aqui é engraçado, assim, é... Você vai entrando nos prédios, assim... Ah, não dá mais pra ir pra lá, né? E é cheio de lojinhas, assim, né, não? Dentro dos prédios. É, antes de ir pra lá. E é umas lojinhas, assim, muito, assim... É... Como é que fala? Antigas, né, né? Tradicionais, né? Assim, alternativa, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é uma de cigarro, charutos. Aqui tem uma que vende, assim, ó. Ai, que tá passando gente. Aqui é uma que vende, assim, umas roupas, tipo roupa indiana, sabe? Essas roupas. Coisas bonitas, assim, mas... É muito diferente, né? Aí aqui... Tem outra de cigarro, né? Tem muito de cigarro aqui, né, Nenis? Enfim, tá... Era mais cheio antes, né, Nenis? Parece que tá meio, né? E aqui tem os restaurantes, né? É, mas dá pra passar ali, né? Olha, tem uma lojinha de dumplings. Dumplinha, aquelas coisinhas... De que país que é? Chinês? Não, eu já não conheço. Olha os passarinhos, olha aqui. Deixa eu virar. Olha que os passarinhos só comendo os restinhos aqui, ó. O que tem nas mesas, ó. Gente, mesmo. Só comendo os farelinhos. Olha esses porquinhos aqui, Nenis. O narizinho é a rolha pra você abrir o cofrinho. Olha. Que bonitinho. E aí, continua aqui, ó. Mais lojinhas. Essa aqui também é lojinha só de souvenirs, ó. É o mercado público, ó. Pike Market. Public Market. Olha como é cheia aqui a rua, gente. Marquinhas. Olha, fica cheia assim de domingo, viu? Aqui tem uma fábrica de feijos, ó. Queijo feito a mão. Tinha muito, agora tem membros, né? A pessoa fazendo música, assim, ó. Troca de uma moeda, né? E tem um senhor que ele tá... Tocando tipo um órgão. Um piano elétrico. Olha que bacana. Nessa época do verão, bastante gente fica cantando na rua e as pessoas andando gorjeta. Olha que bonito. Tudo arrumadinho, florido. Vamos lá na entrada do mercado. E aqui é o Farmer Market que vende produtos da região, né, gente? E aqui é famoso porque eles vendem peixe, gente. E aí, eles têm toda uma graça pra vender os peixes. Que... Quando alguém compra o peixe, eles jogam na peixaria aqui. Eu vou mostrar pra vocês. De um vendedor pro outro, né? Quando alguém compra o peixe ali, eles jogam de um vendedor pro outro, sabe? Faz uma graça. E todo mundo fica lá assistindo, esperando eles jogarem os peixes. Vamos ver se eu consigo pegar algum deles aí. Porque eu não vou comprar nada, mas só quero filmar pra vocês. Tá vendo? Aqui é a peixaria, né? Aí, quando alguém compra, ao invés deles pegarem, eles pegam o peixe aqui fora e jogam pro cara lá de dentro pra embrulhar. É toda uma graça, né, gente? Aí todo mundo que fica aqui assistindo grita, faz uma parra, garrafa. Acho que já tá fechando, né? Infelizmente, agora eles já estão fechando, ó. Parece que eles já estão guardando a mercadoria aqui. E tem que ir de novo no lugar, hein? E acho que ninguém mais vai comprar pra gente vir. Eles estão guardando já, ó. Outro dia eu mostro pra vocês, então. E aqui o mercado é famoso também pelas flores, gente. Eu vou mostrar pra vocês os buquês que eles vendem aqui. É um mais lindo que o outro. Olha como são bonitos, gente. Olha, Neto, essa aqui, ó. É aquela que nós vimos lá, ó. Nossa, tá lindo mesmo. Tá bonita, a cor dela tá mais. Não é? O que você tem esse aqui, ó? Vamos ver que nós estamos vendo aqui. Ó, esse aqui já é mais amarelo. Aqui tá bonito que tem o girassol, né? Uou! Olha que lindas flores. Essas é aquela que o pessoal deixa secando, né, Neto? Essa aqui você deixa secar e depois você usa a seca também. O mercado continua. Aqui tem mais uma barraca de peixe. Só que essa aqui, acho que eles não fazem aquela graça de jogar os peixes, né? É só naquela primeira lá, né? É. Aí tem lojinha assim de frutas. Maçã de tudo quanto é tipo, né? Que aqui é... Fruta pra eles é maçã, né? É maçã e fruta vermelha, né? Que é o que mais tem. Eu estou seguindo. Ainda falei pônei, não sei o que eu tenho que ver por quê. Ainda tem. Daqui a pouco acaba tudo, né? Esse é o mercado, gente. É muito lindo, né? Quanta flor colorida, né? Tudo quanto é cor. Muito lindo. E agora chegamos aqui, bem na beiradinha, que dá pra ver os cruzeiros, gente. E... Ah, tá fechado a beiradinha. Devem estar reformando. Vou mostrar daqui, que senão não vai dar pra ver direito. Então, os cruzeiros, gente. Geralmente a gente vai na beiradinha ali, mas tá fechado, né? Então, deixa eu subir aqui no gramado. E olha só. Tamanho do cruzeiro, gente. Olha, tem um escorregador ali, meu. Nossa! Tem um escorregador ali que sai pra fora do barco. Deve dar um bom medo, né? Porque é transparente o pedaço ali, né? Olha que enorme. São tantos andares, né? Poro que é pra baixo, né? É. Esse aqui é... Noruega. Noruega? É da Noruega, né? É da Noruega, né? Então, e aí ele... Ah, ele para aqui. E aí ele fica, não sei se um dia só, apropado aqui, e o pessoal fica passeando aqui na cidade. E ele faz, acho que, toda essa costa do Pacífico. Eu não sei se vai pro Canadá, né? Porque aqui é a costa do Pacífico, né? Se você descer... Se você for pro Sul aqui, você vai até a Califórnia. Se for pro Norte, você vai pro Canadá. Mas é muito bonito, né? Um dia a gente tem que fazer um cruzeiro. Fazer uns vídeos bem legais, né? Num cruzeiro. Deve ser bem legal. Mas agora nós vamos sentar no banquinho aqui e comer o nosso salgadinho que nós não comemos ainda. Vê se tá bom, né? Que já deve ter esfriado. Aí, ó. Piroshki. Piroshki. Salgadinho russo. Salgadinho russo. De carne e cebola, né? Nós pegamos. Sentar aqui num banquinho e curtir um pouco essa paisagem. Eles puseram essa grade aqui na frente, ó. Geralmente não tem. Acho que eles vão fazer alguma manutenção, né? Então a vista tá meio atrapalhada com essa grade hoje. Hum, o cheiro tá bom. Gente, é assim, ó. Tem massa folhada também, não? Dá pra ver? Dá. E é recheado com carne moída. Bem gorduroso, assim, pra ficar bem gostoso. Vamos comer, meu? Vamos. E esse foi o vídeo, pessoal. Com essa vista linda, vou falando tchau aqui pra vocês. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse passeio aqui comigo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscreva aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend